Começou, começou, é aí, vamos lá Esse time é muito gostoso de assistir, cara Pô, Noeizão, Vainai, Renai, Descentai e Phelps Putz, isso aqui é gostoso, hein Isso aqui vai ser legal, ainda me dê um Olha, o Vini já veio Nossa senhora É, o Vini pegou dois e mais um, o Mayer e o Tomazinho já Ó o Mayer de novo aí, ele é muito forte, né Ó, Noeizão aí, pegou o Mayer, que bonito O Deco, tinha aquele fogão, né, o Deco O Deco é bom, pelo jeito Uh, Renai, ai, o Renai é muito forte, cara É muito forte o Renai Eu sei que é Reni, né, mas Pessoal no inglês, né, por causa do inglês Tem o I no final, que é o 1 Mas aí com o I fica Renai É, spoiler, eu gosto muito do Noeizão Gosto do Renai, gosto do Vini O Phelps eu conheço de longa data E o Descent eu não conheço muito bem Mas espero virar amigo Olha aí, ó, Phelps, já pegou o Deco Nossa, tá uma qualidade ruim, né, essa transmissão Puxa vida Olha aí, decente Opa, papou, legal Ó, já sabe que tão ali O cara tá de MP7 ali Ó, o Vini sabe das coisas, hein Ele tá de MP7 A arma mais forte do CS Pro preço que ela custa Né, caramba, né, cara O, 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 cara Nossa Olha, ele vai Ó o Noeizão Ele é inteligente, olha Ele sabe, olha que gostoso ver isso, cara É muito gostoso Tu não tá sentindo uma energia diferente aqui É que também é Brasil contra Brasil, né, mas Ontem lá, na Fúria, lá Tava, ah, não tava encaixando Impossível não gostar do Império Brasileiro Não, que isso, cara Aí tu foi imperialista Aí tu foi ditador Ó o Noeizão aí Tá maluco, cara 2x0 já, Imperial Contra Best É muito bonito O Phelps já botou aquela smoke Olha, eles tão acuado, hein Tão acuado Não sabe o que fazer Ó, o Luchov parece que puxou uma AK Uma AK de mão, né Não uma AK de bolso AK de bolso era CZ Opa, ó, já cruzou mira Nossa, bonito, bonito Bonito Legal Hum, o Nocts que pegou decente Nossa, não tá encaixando Não tá pegando É Nocts É, vamos entrando no jogo Ai Aí tem sombra Uh, olha o Noeizão, cara Que beleza, né Beitou o amigo Eu não diria que ele beitou o amigo, né Eu diria Uh Cara, o Myrne, ele acerta a bala, né Cara, esse cara aí é diferenciado Eu não diria que o Noeizão beitou o amigo, né Eu diria que ele Ele tava fazendo a jogada dele ali E o Rennie entrou, né E tomou Infelizmente Ali, demorou pra encaixar, mas pegou Ó, que bacana O Rennie morreu muito rápido também, né Será que pode falar a palavra morreu no YouTube? Opa Ele já não conseguiu o disparinho dele Mas ele é bom com esse cano grande aí, viu Eu gosto Ó, a Molotovzinha ali, né Pra pegar o pezinho, bonita Depois vou ver como é que pegou lá O Pixel, né Olha aí, Tomazinho Pegou o Phelps Esse Pixel, ele é muito manjado, né Vai ensinar essas granadas mais avançadas pra gente, Vitorzão Claro, meu amor Ó, pegou ainda, legal Ah tá, não Foi o Vim que matou Foi o decente Ele é uma ajudadinha ali O Vim é atacante Essa MP7 é muito forte, viu Ela tem um Um fire rate bom, tá Ela tem um preço baixo Tu consegue ficar sambando E tu é rápido, né Enquanto tá com ela Tu consegue ficar sambando E só dando tapzinho Se for de longe E de perto O centro dedo E o spray dela é muito fácil E aí Ela é 1.700 E além disso Tu ganha 600 de doletinhas ali, né A cada kill que tu faz Então Pô, tu acaba Primeiro que tu consegue matar mais Porque os caras não conseguem te acertar Porque tu vira esguio, né Tu começa a desviar dos tiros Sem contar que tu começa a matar mais E tu vira o banco do time Porque tu ganha 600 de doleta A cada morte, né A cada kill Em vez de ganhar só 300 Que seria com AK ou com M4, né Ó o Deco Uh, o Deco é bom, hein Mas beleza 4x0, meu 4x0 Brincadeira, viu Brincadeira o que é bom esse time aí Aí tu pode falar Ah, mas o dinheiro não tá tão bom assim Calma, calma Também tem isso, né No CS2 Esse peak advantage Às vezes você tá ali no céu Meio que mirando Taquinho O cara só entra e te rasga Isso é um negócio que o CS2 Eu acho que ele tá meio zoado Que na sua tela Parece que o cara entrou E mal você viu o cara Ele te matou Só que na tela dele Ele entrou Você tava paradão E ele te deu uma bala Você já viu esses vídeos? Sim Inclusive já fiz um vídeo Bem explicativo a respeito disso Mas é um problema isso aí Quando tem interpolação junto, né Se tu tá A interpolação relacionada A conexão na internet, né Se tu tá aqui Num campeonato E ele for em LAN Eu não sei se esse aqui é em LAN Mas se ele for em LAN Tu vai ter interpolação só Offline, digamos assim, né Então tu não vai ter Essa desvantagem toda A princípio Em offline Em LAN Agora se esse campo for online Daí sim Daí tu tem essa vantagem enorme Do cara que tá picando E isso é um absurdo, viu Valve? Isso é um absurdo Tu tem que corrigir Vou ficar puto aqui Mas agora a gente tá aqui em alegria Agora é Imperial jogando Ah, esses caras Eu sou apaixonado pelo REN Meu Deus Na Wazeão também Ele tá ficando forte e bonito O Vini tá cada vez mais linguiçudo Olha aí, ó Ele... Não, né Não deu a varada, né Olha aí o REN Meu Deus Esse cameraman é bom, hein Ou ele tá no autodirector Ou ele é bom mesmo Olha aí que beleza Meu Deus Luchov Nossa Luchov tá um fire Nice Decente Cara, eu não vou dizer que Tipo, tu vê assim Tá 5x0 5x0, beleza Espanco É, não tá sendo tão espanco assim, né Até porque O pessoal da besta aí Tá conseguindo fazer Bastante eliminação, né Contra a Imperial Então, o dinheirinho não vai Sendo investido na Bovespa aí Mas o pessoal da besta aí Não tá mal não, hein Não tá mal não Ó, essa molotovzinha aí Eu já ensinei pra overpass antiga Pra nova ainda não ensinei Porque eu só fiz vídeo do básico E o básico Eu não diria que essa aí é tão básica, né Pra maioria do pessoal que joga No MMzinho Olha aí, ó Controle do esgotinho ali Tranquilaço Hum, já viu a silhueta Ó, o cara avançou e pegou A opção tem muito o que fazer ali Avançaram legal, hein A Imperial não soube Gerenciar esse domínio, né Aconteceu tudo muito rápido também, né Parece eu Em alguns momentos íntimos Olha aí, ó O Rene Que bonito, hein Puxa vida Varou na cabecinha, né Muito bonito, muito bonito E o tiro do Rene também Foi bem Bem bonito também Nossa Muito gostoso Assistir isso aqui Nossa Olha o pause tático Vou dar uma reduzida na temperatura do ar Porque esse jogo tá me deixando caloroso Inclusive vi um cara comentando lá no Instagram Vitozão No Instagram O cara falou que eu tô papudo Pô, cara Olha aí Entraram legal na B Eles deixaram, viu Eles deixaram Olha essa entradinha Que bonita Tá, calma Vamos ver o que vai acontecer Tá vindo o back Nossa, já pegou dois Essa Esse round Eu sempre falo isso Mas ninguém escuta, né Porque eu falo só pros meus amigos e tal Mas esse round de Tech9 É aquele round que geralmente O pessoal fica sem vergonha E vai pra cima sem medo Porque não vale tanto, né Aí o pessoal vai pra cima E a Tech9 é muito forte Nesses roxizinhos aí E geralmente é o round que os caras começam a A embalar Pode notar isso aí Pode notar isso aí que eu não tô mentindo Opa Olha o Phelps aí Não, e eles estavam Cara, eles estavam gerenciando bem Os caras tinham entrado no bomba E tava cinco vivos Só que aí tinha um CT ali Que tava ali mais recuado Dentro do bomba Ali, ó O Vini Já morreu Esse cara é o Nots Que ele tava esperando E daí depois Foi por água abaixo Ó, mas então tá aí, ó 6x1 Tá safe MD1 Opa CPzinho, né Ó, tá Era pézinho, sim Nice Aquela varadinha clássica, né Na porta da liga Olha aí, ó Poder fazer esse pulinho aí Sempre tá errado pra mim Ó, beleza Bonito, bonito Bah Que bonito isso aí Nossa O NoWZ1 Ele joga de um jeito, cara A movimentação Ah, tô me peidando todo aqui E joga de um jeito que Tu vê que o cara tá errando tudo nele E ele tá preparando o bot ali Pra te pegar Nossa Muito forte É bonito Bonito, muito bonito Ficar o cinco vivo Não fazer idiotice Muito legal Ah, mas ele se fizer idiotice E deu certo Então, mas aí que tá, né Se fizer ID certo Regine Se fizer ID errado Olha aí, ó Essa movimentação ali É muito forte Agora, ó Você tá com economia Se você perder esse round Você ainda vai ter uma graninha no próximo Vai ter uma graninha mais ou menos, né Porque vai pegar ali o cara que menos tem dinheiro Mil e cem mais mil e quatrocentos Vai ficar com dois mil e quinhentos O cara que mais tem Vai ficar com três mil e novecentos Vai ficar complicado, né Tem uma graninha boa pra fazer um eco Mequinho seco Eu faria pelo menos isso, né Tem gente que gosta muito de arriscar, né Eu não Quando eu tô jogando Eu não gosto muito de arriscar Eu gosto de fazer a economia correta Aquela bem objetiva, né Economia objetiva Se não ficou claro que dá pra comprar Vamos fazer um eco Pra não ficar naquele lenga-lenga, né Ficar perdendo Aí força, perde Força, perde Força, perde pra sempre E nunca ganha Melhor, né Fazer um ecozinho ali No próximo já compra E já aumenta muito mais as tuas chances Em opinião, né Pegou no amigo, né Pegou Olha o Noeizão que forte, ó Nossa, o Noeizão tá vivo Nossa, o Noeizão tá eliminado Não vou falar a palavra Pra não ter problemas Mas já falei também Olha, isso deu no bomb, né Fiz aquela smokezinha padrãozinho, né Ó, deu brecha Que bacana Aproveitou a brecha O Vini já tá ali esperando Hum, tá só o Vini agora Eles sabem que o Vini tá aí Hum, o Vini Acho que o Vini tinha que ter dado um bracinho Só pro Alper errar o tiro, né Tinha tempo ainda Tem que ser implantado Engenharia de abrir a pronta, né Foda-se Ó, que bacana Fazer o sprayzinho Ó o pézinho aí, ó Que bacana E o Noe avançando ali, né Vendo se ele consegue uma coisa Já que tá com uma de golzinha e colete Ele tá com colete Ele tá com colete Nice Ó, já pegou o Reni, infelizmente Fazer o que? Mas o pessoal tá tudo na B aí, ó Ah, encontrar um cara agachado assim É a coisa mais gostosa que tem, né, cara F Ó, beleza 7x3 Economia tá boa pros TR Pro CT tá complicado, né Hum O descente nem Não sei se ele já fez smoke Mas ele não tá sem nada ali Ó o Noezão 11 barra 7 já Nossa, muito forte Mais do que uma kill por round, né Na verdade uma kill por round agora Nesse round Nossa, o Vini tá só sendo pego ali, né Tá muito complicado Eles fizeram a smokezinha ali, né Pra o cara do céu não conseguir pegar eles Aí é o Phelps Ó, esse guarda aí é adulto demais, hein É bem, bem legal, hein Que bom Que bonito E a Beste já tá conseguindo encontrar agora o roundzinho Então guardadinha aí Nice TR respeitou CT guardou Nossa Ó, o Phelps tá aí no safe O Deco Pô, os caras tão esperando ver se tem algum avanço pra punir Puniu já o Noe, né Opa, o KKezinha aí Hum, delícia, hein Legal Vini pegou lá o Tomazin Bacana O Phelps Vai ver umas smoke voando O Reni é pra pegar o Noe Vai, vai, vai Ah, o Phelps tá muito ligado Não, fica ali, fica ali Fica ali Agora vai, agora vai Aí Nice O Myrna é muito inteligente, né Espero que eu acertei C4 do Reni agora, pelo menos Nice Uh, legal Aí, ó Isso aí Jogando o xadrez 8D, men Nice Não pegou a killzinha no final, né E o Mouse, ele foi com um delayzinho Foi atrasado Tá bonito, cara Tá bonito isso aí Muito bom Ó, o Tomazin com 11 kills O Myrna com 9 Noe com 11, né A DR-102 O cara é... Pô, esse cara aqui é surreal Tá doido Vamos lá, vamos ver esse pistol aí Cara, esse cara aí não tem embala infinita na USP não, tá Opa Olha aí Noe já pegou Bune... Hum, achei que era o nosso Hum, F Aí Ah Beleza Ah, tá Ah, a gente é TR, né Graças a Deus É isso, curiosidade É isso Mostrar aqui um pouquinho Então tá aí Ó, uma lisinha de cimento ali, ó Caiu aqui, ó Pô, mas tá ruim essa transmissão, hein A qualidade, né Todo respeito, né Mas, pô, vai aprender Todo respeito aí Mas vai aprender Noct 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 é difícil de falar, né Ó, o Ataquim falou que é stake A Nice Tão apostando, então, né É O Zomazin desceu lá Ah, então estão se reunindo pra entrar na B, ó Nossa Nossa Duríssimo Nossa Caramba Ó, o Noct Já mirou um pouco mais pra baixo Pra fazer essa motovido Que o Reni mirou, né Ah, essa HE aí Legal Bacana Tentei pegar o Movimentação depois Economia dos caras Tá sendo feita Pô Fechazinha Nice Legal Aprendi uma nova Opa Tá acabando Ai, meu Deus F Pra dissertar um pouquinho mais Aquele round lá, Gal A Overpass é o mapa Aqui de TR E você vai brincando o tempo todo Com o Coringa de CT Então você vai Por exemplo, você pega o esgoto Aí o Coringa tá lá na A Fala Ixi, os caras tão com esgoto Pode ser pra B então A P tá fraca Aí o Coringa tá correndo pra B Aí você pega o fundo, né Pega ali o grafite ali no fundo, né Da A O Coringa, opa Pegaram o fundo Meu Deus, vou correr aqui pra A E assim você vai brincando Né Isso aí é o basicão Só que no Zeco É meio difícil você Ir brincar com isso Porque os caras tão sempre Estacando, né No Zeco Apostando, etc É uma forma de você ganhar um round Então nesse Zeco aí Você tem que sempre Num bomb que você for Sempre usar muita utilidade Né Muito recurso Flash Tirar esses scouts Não tomar essas tags Então Flash rua Flash pra tirar o scout da placa Flash pra tirar o scout do default Depois você executa com muita granada, né Smoke Molotov Smoke He Tano Mach 10 pulando Aí esses riscos aí Tem que ser Minimizado, né Você minimiza com flash Nossa Pela observação, viu, Taquinha Eu acho, pai, esse negócio Primeiro de ficar tomando, velho Quando tomou a primeira tagzinha Você sente, velho Essa tagzinha O cara começa Tagueia um Aí vai Já sai tranquilo Aí já bota a mira de novo É a receita do abalo E pro jogador que toma tag Parece que você tá sem as duas pernas É, então Seu boneco já fica Ai Imagina quando é IHS Não é tag só Nossa Toma HSTM4 Nossa Que gostoso, né Pra poupar um eco desse Meu Deus Pelo menos é pra fazer alguns rounds ali, né De CT Ai, não pegou Legal Escondeu Alvinho Ai Cara, é muito rápido Ai, não pegou Puxa, na vida Aí, ó Felps Dominando o fundo Bonito Ih, viu Nossa Ainda tirou Olha aí, ó Os caras tão baludos, hein Além de ele estar jogando bem no mapa Eles tão baludos Olha que beleza Olha que beleza Que beleza Bonito, bonito Olha aí Nossa Legal, 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 legal É, esse round agora Os caras tão de novo Aí numa situação É Fechezinha Ih, nem pegou Mas tudo bem Ih, já viu dois Já viu, já viu Nossa Ih, HE Voltou Teve uma que foi Mas também não deu muito dano, não Cara O esgoto é nosso Só que eles sabem Ai Pega esse cara aí Nossa, cara Nossa Beleza, decente E agora estão tentando ir pra A Dar uma agilizada pra A Agora parou um pouquinho Dá pra ver no mapa Olha o Noct Ai, meu Deus Nossa Pega ele, pega ele, pega ele Aí, beleza Nossa, cara Nossa, o cara tá muito minhado O cara recuou tudo que tinha pra recuar Aí É uma tacadinha ali Aí, legal, legal, legal Pelo menos não vai morrer Tá azedo pra nós Não tô sentindo uma parada, viu É Não, realmente Tá com Tamo com 10x8 Mas não tá Não tá aquele 10x8 Que tá dominado, né Os caras tão mais quentes mesmo Parece Tão, tão Calma, velho Tem um AW Tem AK É a magia agora, velho A gente tá pela magia Se bem que não tá também, né Tá 10x8 Tamo ganhando A gente tá chocado Ganhando e com medo Nossa, dois no fundo Isso aí é muito O cara não vai esperar O Febos não vai esperar dois no fundo Nossa Tomou flash ainda Ah, mas eu falei que ele não ia esperar Hum É, cara Tá duro aqui, viu Nossa, cara Pô Aí é difícil A câmera desligou por excesso de temperatura aqui Olha aí, ó Aí, gurizada Agora ficou legal 4x2 Vamos ver aqui Era isso que precisava Olha só Os caras Parecia que tava surrando tanto a gente E tão sem dinheiro agora O que será que eles vão fazer com esse dinheirinho aí, né Porque uma compra boa não dá pra fazer Será que eles vão fazer um eco? Eco seco? Ó, eles vão fazer um eco seco, então Pra o Tomazinho comprar a Alpe no próximo É Se aqui perder essa aqui Aí, olha Se os caras escutarem uma USP Ele já tem que suspeitar que é um eco seco, né E já tem que suspeitar que os caras podem estar estacados Então não vai ficar indo um por vez morrer, né De AK pra um 5 cara com um USP Ó, mas o que eles sabem até agora, né Eles sabem que ninguém avançou Ninguém tentou nada Não teve flash Tá quieto O pessoal que tava tudo estacado na B Agora foi estacar pra A Tô andando de comboio aí, ó Eles tão jogando junto, cara Isso tem que fazer Eles tão certo Você deixar de tomar um café Pra você guardar esse dinheiro do café Mas você tá guardando esse dinheiro do café Pra comprar alguma coisa Você não sabe o que é Você só tá guardando o dinheiro Você só tá deixando de tomar o café Tá ligado? Não vai guardar o dinheiro do cafezinho, né, cara Porra Guarda dinheiro de coisa que é relevante Não do cafezinho Essa coisa avara ou não? Aqui tá tranquilo Aqui tá tranquilo Não possível, Pedro É, aqui Não, aqui tranquilo isso Olha que perigo, cara 3x2 e os dois tão com AK, cara Que perigo isso, né É brincadeira É Legal Nossa, o cara é muito forte Legal, legal Tirou essas armas deles aí Bom, também não ia fazer tanta diferença, eu acho Mas, pô, os caras até AK daí, né Há dois rounds atrás Eles tinham, estavam com a economia Que estavam com quase tudo comprado E tinha um pouquinho de grana sobrando E aí eles guardaram o do café Teve gente que tava sem todas as utilitárias Tinha gente que tava sem o kit Colete 1 Só que aí Eles perderam aquele round E mesmo assim Eles não tiveram dinheiro pra comprar nesse próximo E tomaram 12 Eu não sei se eles tivessem gastado tudo Se eles teriam segurado aquele round Mas quando você guarda o dinheiro do café Você precisa guardar esse dinheiro Com o objetivo de uma viagem Um estudo Comprar um carro Porque se você não tem o objetivo Você só tá deixando de tomar o café Não, não vai guardar dinheiro de café não, viu Pô, economiza no que é relevante Não vai ficar economizando Que é isso aqui, ó 1% Representa 1% da tua conta total do mês Olha aí que bonito Acabou Calma, calma Olha aí, ó Olha que beleza Agora acabou Pô, se não acabar essa aqui Eu sou um requeijão Aí, beleza Vamos E era MD1, né MD1, MD1 Que beleza, Imperial Aí, ó Grande Imperial 1x1 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 1x1